Vieste, na hora exata, com ares de festa e luas de prata. Vieste, pro encantos, vieste, com beijos silvestres colhidos pra mim. Vieste, como a natureza, com as mãos camponesas plantadas em mim. Vieste, com a cara e a coragem, com malas viagens pra dentro de mim. Meu amor. Vieste, a hora e a tempo, soltando meus barcos e velas ao vento. Vieste, me dando alento, me olhando por dentro, velando por mim. Vieste, de olhos fechados num dia marcado, sagrado pra mim. Vieste, com a cara e a coragem, com malas viagens pra dentro de mim. Vieste, com a cara e a coragem, com malas viagens pra dentro de mim. Vieste, com a cara e a coragem, com malas viagens pra dentro de mim. Vieste, com a cara e a coragem, com malas viagens pra dentro de mim. Vieste, com a cara e a coragem, com malas viagens pra dentro de mim. Vieste, com a cara e a coragem, com malas viagens pra dentro de mim. Vieste, com a cara e a coragem, com malas viagens pra dentro de mim. Vieste, 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 com malas viagens pra dentro de mim.